Caso Nardone. Fora da prisão há dois meses, Ana Jatobá mora em apartamento do sogro em São Paulo. Imóvel de luxo é localizado no bairro do Santana, na zona norte da capital paulista. Justiça concedeu progressão ao regime aberto em junho deste ano. É em um apartamento luxuoso em Santana, na zona norte de São Paulo, SP, que Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte de Isabela Nardone, vive há dois meses, desde que deixou o presídio em Tremembé, no interior de São Paulo, para cumprir a pena no regime aberto. O imóvel, que pertence ao sogro Antônio Nardone, foi declarado por Ana Carolina à Justiça como sua residência, durante o processo que determinou a progressão para o regime aberto, no final de junho deste ano. O imóvel, que pertence ao sogro Antônio Nardone, foi declarado por Ana Carolina à Justiça como sua residência, Durante o processo que determinou a progressão para o regime aberto, no final de junho deste ano, a decisão considerou que Ana Jatobá tem amparo familiar, com possibilidade de, em meio aberto, receber o tratamento psicoterápico necessário para auxiliá-lo em seu processo de reintegração social. Além do imóvel declarado, Tive acesso a detalhes sobre outras medidas que facilitaram o benefício concedido a Ana Jatobá. Em outubro do ano passado, um relatório, assinado por um assistente social, apontou que Ana afirmou ter planos para o futuro, como, por exemplo, abrir um ateliê para fabricar pijamas e roupas para pet. O relatório serviu como um dos documentos para embaçar o pedido de regime aberto. Um mês depois, em 23 de novembro, um exame psiquiátrico também mostrou as intenções de Ana Carolina em se reintegrar na sociedade, citando, inclusive, o relacionamento com Alexandre Nardone. Segundo o documento, Jatobá negou o crime e afirmou que mantinha uma relação de afeto com Isabela Nardone. Quando ela ficava comigo, eu cuidava como se fosse a minha filha. Jatobá revelou que tem tatuagens no corpo em homenagem a Isabela, Alexandre e seus dois filhos. A tatuagem foi feita na primeira vez que obteve o benefício da saída temporária e que são uma forma de referência afetiva. Ela disse que seguia com o relacionamento com Alexandre e que o encontro durante as saídas temporárias na casa dos pais de Nardone e que também trocavam correspondências. Em relação ao futuro, Jatobá afirmou que pretende fazer faculdade de design de moda, utilizando a experiência que adquiriu no presídio. Antes, porém, quer ajudar na construtora do sogro, negócio da família. O Ministério Público de São Paulo entrou com recurso contra o regime aberto para Jatobá, mas ainda não foi julgado. A defesa de Ana Carolina Jatobá não quis comentar. Regras do regime aberto Ao todo Ana Carolina Jatobá acumulou 22 saídas temporárias. Além de ter trabalhado por 13 anos na oficina de confecção da FUNAP enquanto estava presa. A decisão do regime aberto apontou que ela não cometeu faltas disciplinares e teve ótimo comportamento carcerário enquanto presa. Para o benefício, porém, Jatobá tem que seguir algumas regras. Veja quais são as regras estabelecidas para a progressão de Ana Carolina. Comparecer imediatamente à vara de execuções criminais para a retirada de sua carteirinha. Recolher-se à sua habitação durante o repouso noturno das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização do juízo. nem mudar de endereço sem comunicação prévia. Obter ocupação lícita no prazo de 60 dias desde que seja apta para o trabalho. Comparecer trimestralmente para informar sobre suas atividades devendo no prazo acima estabelecido comprovar que obteve ocupação lícita. Não frequentar bares. Casas de jogo e outros locais de frequência incompatível com o benefício. Crime Ana Carolina e Alexandre Nardone foram condenados pelo assassinato de Isabela Nardone em março de 2010. Mas estavam presos desde 2008. O que aconteceu na noite do dia 29 de março de 2008? Quando a menina de apenas 5 anos foi jogada pelo pai e pela madracha da janela de um apartamento na capital. Isabela caiu do sexto andar do apartamento onde morava o casal Nardone no edifício London. Para a investigação porém não foi uma queda acidental mas sim um homicídio. A menina foi agredida e achando que estava morta foi arremessada. O pai foi condenado a mais de 30 anos de cadeia e a madrasta há 26 anos de prisão. Cumprindo pena na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier a P1 feminina de Tremembé em São Paulo. Jatobá trabalhou como costureira na penitenciária no interior de São Paulo e conseguiu reduzir a pena. em 2017 ela progrediu ao regime semiaberto e antes do regime aberto era beneficiada com as saídinhas temporárias A Época A Época Quando foi submetida a testes para a progressão do regime Jatobá afirmou ser inocente e disse desejar que a verdade sobre o caso apareça. A Época Quando foi submetida a testes para a progressão do regime Jatobá afirmou ser inocente e disse desejar que a verdade sobre o caso apareça. fredes A Época Fete Obrigado.